Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Agua 4x4. Embora o nome desta empresa seja Agua Automecânica 4x4, não obstante, porém, no entanto, todavia da Tavenia, nós já tendemos carros a gasolina das marcas Toyota e Mitsubishi e de vez em quando um BMW, uma Estradinha e afins. E hoje, um BDA gasolina. Aí eu falei, vou gravar esse BDA gasolina porque é de um Lancer, um Mitsubishi Lancer. Esse carro aqui tem versão esportiva, super esportiva, exatamente. O Evo, o famoso Mitsubishi Lancer, Evo, ganhou o Rally, ganhou o Mundial de Rally, o RTC, né? É WTC, WTC por alguns anos. E aqui nós temos o exemplar dele, digamos, de uso civilizado, de uso urbano. É isso aí. Dá uma olhada aqui, moçada. Mitsubishi Lancer fazendo a suspensão. Isso mesmo, Lancer suspensão. Eu vou falar para vocês o seguinte. Esse aqui é um daqueles casos que a gente não entende muito bem. Por que que não dá certo, né? Porque esse carro é bonito. Esse carro é bonito. Tem uma frente bonita. Esse motorzão Mivec. Brutal. Ele tem esse motor, se eu não me engano, esse motor Mivec. Sempre que sai da trânsito de Mivec, é da Mitsubishi, né? Dos motores da Mitsubishi. Então, eu não vou falar que é o mesmo do Evo, não. Porque o motor do Evo tem 310 cavalos. Tração 4x4 integral. Sensacional. Um carro, essas linhas esportivas, remete assim aos anos 90. Mesmo a lateral. Essa traseira. Essa traseira com porta-malas. Também esportiva. O visual do carro é esportivo. A gente vem aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui, inclusive, tem um aerofólio. Olha que beleza. Vocês estão vendo como tem esse ar esportivo. O carro, ele exprime, ele exala a esportividade. Essas lanternas afiladas para o centro. Essa marca do meio aqui, ó. Dos 3 diamantes. Aí, não sei quem me falou que era 3 folhas. Não, meu jovem. É 3 diamantes, tá? Procura na história aí. E o nome Lancer. Sensacional, moçada. Esse aerofólio aqui. Esse aerofólio, eu acho o top. Inclusive, é por isso que eu gosto daquele Subaru Empresa. Por causa do aerofólio traseiro. Só que do Subaru Empresa é o dobro. Ou quase o triplo de altura. É um gigantesco, gigantesco aerofólio. Aqui no porta-malas traseira, a gente está levantando ele, ó. Ele tem um sistema, moçada, interessante, ó. Pantográfico com amortecedor. Interessante, né? Pantográfico aqui, essas travessas para lá e para cá, ó. Tá vendo, ó. Tem um sistema aqui. E mais um amortecedor para travar ele. Estamos trocando os quatro amortecedores, pelo que eu estou vendo aqui. Ligação recebida, gravação interrompida. Dessa vez, vocês ouviram até a música do Rock Balboa tocando aí. Muito bem, moçada. Então a gente está tirando aqui, desmontando o forro interno aqui para tirar o amortecedor. O amortecedor está bem aqui, ó. Olha o buraco dele aí, ó. Enganchou o fio. Olha aí. O amortecedor está bem aí, certo? Deixa eu mostrar para vocês desse lado aqui, vocês vão entender melhor. Aqui ainda está o amortecedor no lugar. O amortecedor está aqui embaixo, certo? Preso aqui embaixo. Ele vem bem no monobloco aqui, ó. Aqui é uma extensão do monobloco. Está vendo lá da frente. Vou levantar o carro e vou mostrar para vocês. Aí vamos do outro lado aqui. Vocês vão entender melhor. Vamos lá. Aí, ó. Olha o alojamento do amortecedor aí. Ele é preso aí no monobloco. E aqui embaixo. Nesse braço traseiro. Certo? Prende aqui. Esse buraco aqui. E no monobloco. Muito bem. Vamos erguer o bichão aqui para a gente ver embaixo dele. Fazer aquela análise do carro. Mitsubishi Evo. Como eu falei para vocês, carro belíssimo. Vamos dar uma olhada aqui. Só um momento aqui. Vamos aproveitar que a caputa aberta. Vamos ver a aplicação dos lubrificantes. Um Evo 2013 com 121.290. Certo? Muito bem. Olha ele. Quem? Quem? Quem chegou com o amortecedor aqui? Quem? Quem? Mostra aqui. Olha ele, moço. Musso. Traz aqui, Musso. Explica o que você fez aqui, Musso. E nós troquemos o amortecedor, o batente dele. Muito bem. Olha, moçada. Musso lavou as molas. Amortecedor novo, Kayaba, né? Kayaba. Kayaba. Olha lá, moçada. Que beleza, hein? Coxins novo, batente. Olha aí, moçada. Tena City. Essa marca aqui é uma marca... Pô, viu, moçada? Não é ruim não essa marca aqui de peça de suspensão. Vou mostrar para vocês ali. E aqui, montou aqui. Tudo certinho. Olha aí o módulo do amortecedor. Montado na mão do Musso, moçada. Dele mesmo. Olha que beleza aí, ó. O seu velho tá pra lá? Tá. Tá lá em cima da mesa. Tá estourado? Tá estourado. Tá sem ação. Vamos lá, daqui a pouco, ver. Você vai montar agora aí? A gente atrapalha o Musso, tá, moçada? Depois eu vou ver embaixo do carro. Deixa o Musso trabalhar. Olha lá, moçada. O que eu falo para vocês. Nessa época, a Mitsubishi usava Castrol, certo? Muito bem. Hoje vocês viram no S10 mais nova aí, no Triton Nova, que já é do Brax. Ó, motores flex, olha do lado esquerdo da tela aí. Motores flex ou a gasolina sem turbo com turbo. Castrol Magnatec profissional ou Ed profissional. Motores diesel, todos, Castrol Magnatec. É o Musso balançando o capu, meu Deus do céu. Para, Musso! Vamos ver o seguinte. Vamos deixar o Musso encaixar o almocedor aí. Vamos lá ver o velho. Falando nisso, olha aqui, moçada. O Mr. Hilux está atacando agora de Mr. Mitsubishi. Esse é o velho Minho da Areia, né? Está sem ação também? Está bem. O batente está sem estourado. Olha aqui, moçada. O batente estourado. Quando esse batente estourou, moçada, significa que o almocedor está fraco, tá? Esse batente aí estourou, o almocedor está fraco com a certeza. Amortecedor escaiaba. Vocês já sabem o nosso protocolo aqui. Baixa ali. Olha o almocedor novo, moçada. Olha lá. Tem que fazer o escorvamento do almocedor. Escorvamento. É isso que o milionário está fazendo aí, ó. Abaixa e levanta o bichão até que tira... Você viu a primeira vez que ele abaixou? Não sei se vocês perceberam no vídeo que ele deu um soco assim. Tuf! Aquele é um ar. Quando fica deitado, ele acontece isso. Você escorva até que tira todo esse ar do sistema aí. Aquele tufe que vocês viram. Certo? Olha aí. Faz nesse véio aqui, melhor, pra gente ver. Ó. Coxinho quebrado também, estourado aqui. Estourado lá. Ó, nem sobe. Olha lá. Dá lá, moçada. Olha só. Zero ação. Baixa e dovo. Tá subindo, mas o gente vai... Ó, com o dedo, ó. Ó, com o dedo, ó. Olha lá. Tem que puxar pra ele subir. Ele não sobe. Zero ação, mas ela tá subindo bem devagarzinho. Dianteiro aqui tá só a tilanga. Vamos ver o... O na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui, ó. Olha lá. Olha o traseiro. Olha o traseiro. Olha lá. Tá com folga? Tá batendo? É, não tá pra ver certinho, mas quando tá forçado, ele bate. Tá aí, moçada. Ó, solta aí, Leonardo. Aí, moçada. Olha lá. Sobe devagarzinho. Tá vendo? Você ia falar que tá muito mole, né? A outra não tirou. Não tirou a outra ainda, não. Muito bem, moçada. Então, vocês viram aí os amortecedores? Vale aquela dica. Olha o amortecedor do seu carro. Se esse batente do meio aqui, ó, da haste, esse batente da haste vem rachado igual esse aqui, pode trocar que tá ruim. Pode trocar que tá ruim o amortecedor. Ah, Netão, não tá vazando, não tá nada. Esse aqui também não tá vazando, ó. Tem milionário que lavou, mas não tem mancha de óleo. Não tá vazando. Não tá vazando. Mas tá sem ação, moçada. Quando chega de amassar aqui e quebrar, é porque tá ruim o amortecedor, que ele perdeu a ação. Beleza? Olha o milionário aí, moçada. Olha a habilidade em pessoa, moçada. Vaselina, certo? Vaselina tem a base... Não a base de petróleo, né? Porque a base de petróleo agride borracha. Aquele detalhe Top Gun. Top Gun! O detalhe Top Gun da Águia 4x4. Mesmo que é um carro 4x2, mas é da Mitsubishi que a gente trabalha, né, moçada? A caixa de peça a gente pediu de fora pro cliente. Aliás, ele pediu, né? A gente pediu assim. A gente deu, ele pediu. Fizemos a lista e ele trouxe, ó. Tena City, como eu falei pra vocês. Não é made in China, mas é made in Taiwan, que é vizinho lá da China, né? Made in Taiwan, que é vizinho lá da China. Uma espécie Tena City. Bieletas Nakata. Também de boa. Peças. Coxinhos. Retetor. Tá tudo aí, moçada. Tudo aí pra fazer a suspensão desse... Desse lance. Na verdade, suspensão, mas é 4 amortecedores, né? Vai tocar mais uma coisa, né, né, os 4 amortecedores? Ah, tá, moçada. 4 amortecedores, então. Amortecedores. O Evo, amortecedores, beleza? Continuando aqui o raciocínio, vamos lá. Motores diesel, todos, vamos usar Castrol Magnatec e Profissional Diesel, certo? Transição automática. Pagero TR4. Deixa eu desligar o farol, isso melhora. Aí melhorou, né? Vamos lá. Pagero TR4, Castrol TQD. Triton, Dakar e Full Gasolina, TQMSP3, Outlander 3.0, Castrol Transmax E, ASX, Lancer, Outlander 2.0, Transmax CVT, Lancer Evo X Sport, Castrol Transmax Dual. E na transmissão manual, agora com essas manual, Triton, Dakar e Lancer SX Outlander, é o Castrol Dronadrive HD, ou Castrol BOT402, beleza? Freio e embreagem todos, Castrol, responsa, DOT 4 e direção hidráulico quando equipado, Castrol TQD. Então, moçada, DOT 4 no sistema de freio desse Lancer, Lancer não, de todos os carros da Mi2Bit, freio do DOT 4, beleza? Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, embora nós acabamos de ler uma tabela de aplicação da Castrol, isso não impede que você use de outra marca. Como vocês sabem, aqui nós somos representantes de Repsol, o nosso lubrificante oficial na Águia Automecânica é o Repsol e de muitíssima qualidade, certo? O que você tem que se atender são as especificações técnicas de cada lubrificante. O que cada lubrificante daquele da Castrol, o que ele entrega? Quais são as normas, especificações e aditivos que eles entregam? Eu tenho certeza que a Repsol tem todos o equivalente. Com os nomes da Repsol, né? Com os nomes da Repsol. Hermatic, Multiválvulas, BXT e assim vai. Cada marca lubrificante tem o seu nome no seu produto, mas as normas são universais. As exigências são universais para cada produto. A marca não. Então, se eu usar uma marca e ficar mudando? Então, tem aquela lenda urbana, né? Se você mudar de marca e lubrificante, mesmo sendo o mesmo óleo, por exemplo, um 1040 sintético da Repsol, um 1040 sintético da Motul, da Castrol e assim vai. Pode ficar abaixando o óleo. Eu desconheço isso. Óleo lubrificante é óleo lubrificante. Mas eu adoto, eu sempre procuro adotar um lubrificante no meu carro, beleza? Então, mesmo que a gente acabou de ler uma tabela de aplicação da Castrol, qualquer marca de lubrificante que atenda essas normas pode ser aplicada no seu carro, num Evo como esse, numa Pajero Dakar, numa Pajero Full, numa ASX, beleza? Então, ó, aqui já está instalado o amortecedor, o kit, certo? Olha aí, tudo montado, o kitzinho. Olha o detalhe dessa mola lavada, né, moçada? Protocolo águia, é uma maneira superior de manutenção automotiva. O muso! O que você está fazendo aí, muso? Está agarrado na orelha, meu filho? Agarrado na orelha aqui. Como é que você não se corte seu aí de cabelo? É que descansou o céu. Muito bem, moçada. Então, aqui o muso está arrancando do outro lado aqui, o amortecedor, beleza? Milionário está na dianteira, o muso na traseira. Esse lado aqui já tem um novo, caiabozo. Olha aí, no detalhe também, a mola lavada, certo? Mola lavada. Serviço Top Gun. Mitsubishi Lancer. Troca de amortecedores pronta. Esse carro, como eu estava falando para vocês, é um carro que tem um perfil esportivo, né? Você olha esses desenhos, essas linhas dele, remetem à corrida, à rali, ao caráter desse veículo, não é mesmo? Muito bom. Olha que interessante, você sabe, pneu Momo, né? Pneu Momo, você sabe que é um pneu voltado também para a esportividade. Made in Italy. Olha aí, ou melhor, engenheiro em Itália, ou seja, engenhado, criado na Itália. Esses italianos são todos cheios de guerres, guerres, né? Está aqui o amortecedor traseiro. Vocês viram como estavam totalmente sem ação os amortecedores dessa nave. Beleta também foi trocada. Olha aí, beleta. Amortecedor. Olha aqui, ó. Está nesse buraco no meio aqui. Buraco não, né? Esse círculo aqui, ó. Sabe o que significa? Que esse aí é a versão, quando o carro tem o 4x4 aí, passa o semieixo traseiro desse lado aí. Desse lado e deste lado também. Quando um não tem semieixo, tem esse tampão aí, ó. Que aí, bem aqui assim, ó. Olha o espaço do diferencial aqui, ó. Está vendo esse sub-chassis aqui? Tem um sub-chassis aqui. Tem um monobloco. Vamos lá, vamos entender o que eu falei para vocês de manhã. O monobloco é essa longarina aqui do veículo, ó. Ela percorre aqui. Está vendo essa longarina aqui, ó? Essa chapa U aqui. Ela vai aqui na frente. Aí ela tem, se conecta aqui, nessa travessa aqui, na estrutura. E essa está conectada nessa outra parte do monobloco aqui, que vai reto até aqui em cima. E termina lá na frente do veículo. Termina mais ou menos aqui assim, ó. Então, o monobloco é o chassis desses carros baixos, desses carros de passeio. Esses carros que não tem chassis, o monobloco é o chassis dele. Essa peça aqui, ó. Se você não sabe, a maioria das pessoas já sabem, né? Essa chapa U aqui, ó. Tem dos dois lados. Você percebe que é como um chassis mesmo, está vendo? Sobe aqui. Lá em cima. Vai até na frente. Percorrendo todo o assoalho do veículo aqui. Daqui, ele está conectado nessa travessa. Essa travessa aqui, ó. Daqui, essa travessa cruza o veículo. Essa travessa, por sua vez, vem daqui. Emendando aqui, ó. Está vendo? Fazendo uma peça só aqui, emendando, conectando o monobloco. A travessa e esse monobloco traseiro. Nesse monobloco traseiro está a suspensão traseira. E nesse monobloco ele vem aqui, vai reto. Olha lá. Ele lá em cima, passando por aqui. Passa ali. Terminando aqui, ó. Terminando aqui no suporte do para-choque traseiro. Vamos desse lado que tem escapamento. Olha, aqui dá para ver certinho. Olha ele aqui, ó. Monobloco. Final do monobloco. Suporte do para-choque. Alma do para-choque traseiro aqui, ó. Daqui para cá. Essa aqui é a alma do para-choque traseiro. O monobloco vem daqui. Percorrendo todo. Vai até lá, certo? Esse sub-chassis aqui, ó. Esse sub-chassis aqui, ó. Da suspensão traseira. Tem um espaço. Aqui, ó. Olha esse espaço. Aqui é fixado o diferencial traseiro. Quando esse veículo for na versão 4x4. Aí tem o diferencial traseiro. Com certeza o tanque também é diferente do 4x4. Com certeza. Eu não sei se por ser 4x4 ele vai perder em capacidade cúbica. Ou em litragens, né? Mas o diferencial vai passar mais ou menos aqui assim, ó. Nessa posição aqui. Vai passar o cardan, certo? O cardan passa aqui reto. Vem até aqui, ó. Claro, o câmbio também é diferente da suspensão no veículo 4x4. Porque aqui vai ter uma caixa de transferência. Enviando um cardan para trás, certo? Muito bem. Então, moçada. Esse aqui é o Lancer. Não é o Evo, né? Se for o Lancer Evo. É um carro esportivo de verdade. Mas belíssimo carro da Mitsubishi. A gente não entende como esse carro não caiu no gosto do brasileiro. O que eu sei é que algumas unidades, as primeiras unidades vieram para o Brasil e sofreram com o problema de não tropicalização do câmbio automático. Isso mesmo. O câmbio automático tinha que fazer um processo de tropicalização. Basicamente, era colocar um radiador a mais no câmbio. E houve relatos de carros Lancer que dá problema no câmbio com 5 mil quilômetros. Exatamente. Com 5 mil quilômetros. E aí, essas pequenas coisas vão queimando o filme do carro, né? A Mitsubishi tem sua fama, às vezes injusta, de veículo com superaquecimento. O Lancer com enriquecimento no câmbio. Uma coisa liga a outra. E aí, a opinião pública vai tomando uma opinião preservativa em relação ao carro. Mas é um belíssimo carro. Belíssimo. Belíssimo carro. Belíssimo em todos os sentidos. Tanto de beleza, quanto de estrutura. Quanto de engenharia, construção. Mas saiu de linha, né? No Brasil saiu de linha. Eu não me lembro se a Mitsubishi deu uma sobrevida a ele. Ou melhor, um facelift. Eu acho que ele foi sempre esse visual, desde o lançamento até o final da sua vida. Olha, amortecedores instalados. Kits instalados, vocês viram? Os kits novos. Essa frente do baral dele, esse focinho aqui, ó. Ele tem esse focinho no capu, é muito top. Quatro amortecedores, mano. Troca de quatro amortecedores nesse Lancer. Ele usa pneu. Olha lá. Um pneu Momo. Dois, dois, cinco, quarenta e cinco, dezoito. Pneu aro dezoito, então. Cem por cento, não é isso, moçada? Cinco furos. Cinco furos da roda. Moçada, se tem uma coisa que eu respeito, é carro quando tem cinco furos na roda, hein? Carro que tem cinco furos na roda, é carro atrás de patrão. E caminhonete tem que ter seis furos. Caminhonete com cinco furos não respeita também, não. Tô brincando. Olha lá o garboso. Olha lá meu corola, moçada. Ou melhor, corola da rádio patroa. Olha lá. Acabou de chegar do lavador. Então é isso, moçada. Uma breve apresentação desse veículo aí. Ah, Netão, mostra a parte interna. Então vamos lá. Vamos ver a parte interna dele. Pra gente finalizar o veículo. A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Olha a NILDE de uniforme novo. Olha a NILDE de uniforme novo. Botou até no story, né NILDE? Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Vocês viram quem puxou o carro da NILDE e colocou aqui pra gente fazer a filmagem dele fora? Muito bem. Então, moçada, vamos dar uma olhada dentro desse veículo agora? Olha aí, que beleza, hein? Black inside. Total black, né? Esse Lancer é total black. Que beleza, moçada. Que beleza de carro. Olha aí, moçada, a arvorezinha. Essa arvorezinha é cheirosa, né? O pessoal, eles tiram assim, ó. Vai cortando em Y aqui, ó. Em V. Vai ir aproveitando o mormaço, né? Eu não, moçada. Eu arranco logo tudo o plástico. Eu quero deixar o cheiro cheiroso. Então eu arranco logo tudo e deixa o pau dourar. Realmente é um carro que a gente olha assim, ó. E não entende como que não caiu no gosto do brasileiro. Eu gosto muito do Lancer. Ele acha sensacional. Olha lá. Baba de águia amassada nas portas. Viu? Mesmo sendo troca de amortecedor, tem a baba de águia. Compromisso com a qualidade, com a eficiência e com a satisfação do cliente. Águia automecânica. Uma forma superior de manutenção. Ó, o cliente já é cliente nosso. Tá até com a etiqueta antiga ainda, ó. Procuro 29 do 10 de 2020. E agora a etiqueta nova tem o BDA 4x4 nela, né? Muito bem. Então, interior belíssimo. Bastante black piano. Nada de plástico aparente. Como a gente expliquei em outro vídeo, o carro, os prêmios, não tem lataria aparente. Ou melhor, nada de lata aparente. Tem plástico, né? Vocês estão vendo aí? Muito bem, moçada. Então, é isso aí. Câmbio automático. Comando de som do volante. Pedal shift. As borboletas pra fazer troca de marcha. Carro completo. Realmente, a gente não consegue explicar. Por que que não caiu no gosto brasileiro. Mas, enfim. Mas, também, né? O Corolla... O pessoal fica falando. É, né? Então, vai dar pra gente falar de Toyota? Não, não vou falar de Toyota. Vou falar do concorrente dele, só. Até o Honda Civic que estão falando isso aí de linha. Por causa do Corolla que... Não é nem por causa do Corolla, não é isso. É por causa que o povo, o mundo, tá caindo... Querendo comprar mais SUV, não é isso? E sedã, o único que ainda tá vendendo é o Corolla. Mas, vamos ver. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Um BDA gasolina. Trocando amortecedores. Mostrando pra você a ação dos... Ou melhor, a não ação dos usados. Uma breve apresentação desse veículo aqui. Belíssimo, na minha opinião. E eu gosto daquela versão GT. Que tem uns apliques cromados. Procura aí na internet aí. Imagens do Mitsubishi GT. Então, é isso aí. Como vocês sabem, quando eu boto meu boné vermelho. A gente vai falar da Mitsubishi. Não só com a minha net, mas também veículos da marca Mitsubishi. Top! Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Já deu... Já compartilhou nas suas redes sociais? Então, agora, vamos correr pro abraço. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Ou carro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Carro não, né? Respeito pelo seu caminhonete e pelo seu automóvel. Não, mas caminhonete é um carro também. É um automóvel. Carro de passeio. Seu carro baixo. Ah, você entendeu. Sua viatura oficial. O que você tiver, traz aqui que a gente resolve. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho